E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, e como todo mundo já tá sabendo aí da notícia triste pra caramba, né, do falecimento daqui da Toriyama, né, eu fiquei sabendo da notícia, eu acordei 4 horas da manhã, eu fui pegar o celular e já vi essa notícia, né, fiquei muito triste, me abalou bastante, tá. Então esse vídeo é mais um vídeo curtinho aqui pra desabafar, assim, o quanto esse artista fez parte da minha vida, cara. Eu sou uma pessoa que nasceu, fui uma criança que nasceu nos anos 80, no final dos anos 80, né, em 86, então a minha infância, na verdade, foi nos anos 90, né, foi onde eu curti ali os desenhos, os animes, e foi quando teve a explosão de animes no Brasil, né. Então eu peguei muito a fase de Dragon Ball no SBT, depois Dragon Ball Z na Band, na Globo, no Cartoon Network, porque eu assisti todos essas, em todos esses canais eu assisti Dragon Ball, comprei o mangá da Conrad quando lançou, lembro que foi o primeiro mangá da minha vida, foi o volume 1 de Dragon Ball da Conrad, tá. Então, cara, essa notícia me abalou bastante mesmo, cara, porque eu não sei, eu até tava assistindo o vídeo lá do pessoal do Pipoca e Nankin, né, e eles estavam falando, tipo, o quanto Akira Toriyama marcou uma geração de pessoas a ponto de, assim, você nem sabe sobre a vida pessoal do Akira Toriyama, mas as obras que ele criou fizeram tanto parte da vida das pessoas que parece que morreu um ente querido, sabe, uma pessoa que você prezava muito, assim, um amigo de certa forma, né. Então, cara, e eu, assim, hoje em dia eu sou ilustrador, eu trabalho como ilustrador, essa é a minha profissão, e, cara, eu posso dizer que eu só sou ilustrador hoje em dia por causa de Dragon Ball, cara, com certeza, sem sombra de dúvidas, tá. Não foi Dragon Ball que me botou no universo dos animes e no mangás, tá, a primeira coisa que eu assisti foi Cavaleiros do Zodíaco, mas Dragon Ball, ele conquistou meu coração muito mais do que Cavaleiros, sabe, eu não sei, é um negócio que faz parte da minha vida, até esses dias atrás mesmo eu tava assistindo, né, a saga do Sayajins lá no Crunchyroll, né, tava bem no episódio que a Jirobe corta a calda do Vegeta lá, então, assim, cara, até hoje vira e mexe, eu releio o mangá, eu reassisto os animes, né, ou desenho os personagens por curtição mesmo, né, é tipo, sei lá, cara, eu posso dizer que é, sei lá, eu já falei em outros vídeos aqui que Predador é a minha franquia preferida, mas eu acho que Dragon Ball tá ali pau a pau, sabe, se não for mais ainda, porque Dragon Ball é um negócio que vem comigo desde a minha infância e me marcou muito, sabe, e, cara, saber do falecimento do Akira Toriyama tão cedo, assim, do nada, né, que ele ainda tava trabalhando em outros projetos e tudo mais, do nada ele faleceu, né, a gente viu aí que foi por causa de, provavelmente, de um acidente mesmo, né, não foi causa natural, então foi um baque assim, cara, eu sei que muita gente fala, ah, mas você não conhecia o cara e tal, mas, cara, só tem esse sentimento quem cresceu com as obras do Akira Toriyama, que sabe o quanto ele influenciou, sabe, eu tenho certeza, cara, que muitos ilustradores de hoje em dia da minha idade, assim, da faixa da minha idade, cara, teve grande influência na sua vida pelas obras do Akira Toriyama, né, e comigo não foi diferente, né, cara, então tá aqui, eu vou deixar aqui essa mensagem aqui, né, de o quanto o Akira Toriyama foi importante na minha vida, né, com as obras dele, principalmente com Dragon Ball, e é isso aí, né, gente, bom descanso aí, grande mestre Akira Toriyama. Obrigado. Obrigado.